Está escrito claramente na Bíblia, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Amém! Só podemos ser salvos por acreditar no nome do Senhor Jesus, mas vocês fazem as pessoas acreditarem em Deus Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, vocês não somente acreditaram no Senhor por anos, mas também eram colaboradores importantes na igreja. Deveriam ter algum discernimento. Vocês não podem acreditar no que elas dizem. Sim. Irmãos e irmãs, somente o Senhor Jesus é nosso Salvador. O único caminho para a vida eterna é confiando no nome do único Filho de Deus, Jesus. Esta é a fundação de nossa crença em Deus, e ninguém pode mudar isso. A irmã Wang nos pediu particularmente para virmos aqui o mais rápido possível. Isso está fora de consideração para nossas vidas. Vocês devem obter discernimento. Sim. Ah, sim. Irmãos e irmãs, vocês devem defender o nome do Senhor em todos os momentos. A irmã Wang deve ter suas razões para dizer isso. Sim, devemos ouvi-las e então ver. Isso mesmo. Vamos continuar escutando, então obteremos esclarecimento. Irmã Wang está completamente certa. Desde que o Senhor Jesus foi ressuscitado e subiu aos céus, nestes dois mil anos, as pessoas têm confiado em Seu nome para obterem a redenção do Senhor. Disso não há dúvida. Mas está escrito em Isaías 43, versículos 10 e 11. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou Jeová, e fora de mim não há salvador. Aqui, Deus diz claramente às pessoas que somente Jeová é o Salvador e é o nome de Deus, e isso é eterno. Mas quando o Senhor Jesus veio, por que todos o chamavam de Salvador e não oravam mais a Deus Jeová? Afastaram-se de Jeová e aceitaram o Senhor Jesus como Seu Salvador. Pode-se dizer que traíram Deus Jeová? Sim. Por que eu nunca notei isso? Isso mesmo. Em um lugar diz que o nome de Jeová é para a eternidade, em outro lugar diz que não há outro nome a não ser o do Senhor Jesus. O que é isso, na verdade? Irmãos e irmãs, elas estão tirando as coisas do contexto e deturpando a Bíblia. O nome de Jesus nunca pode mudar em nenhum momento. Não tem erro, desde que defendamos o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a Escritura nos diz claramente que Jeová é o nome de Deus para sempre e durará para todas as gerações. Mas depois que o Senhor Jesus veio para realizar Sua obra, o nome de Jeová não foi mais pronunciado, e o nome de Jesus foi santificado para todos. Apenas olhando na superfície, as palavras de Deus parecem ser contraditórias, mas, na verdade, não são. Quando Deus disse para todas as gerações e para sempre, tratava-se da obra de Deus naquela época. O nome de Deus naquela época não mudaria até que Sua obra até então estivesse completa. Todos aqueles que seguiram Deus poderiam defender Seu nome durante aquela época. Esse era o único jeito de obter a obra do Espírito Santo e viver sob os cuidados e proteção de Deus. Caso contrário, aquilo seria uma grande rebelião e traição a Deus. Mas quando Deus começa uma nova obra, Seu nome também muda. Desta vez, somente se as pessoas aceitarem e orarem para o Seu novo nome, elas podem obter Sua aprovação. Se não, Ele as expulsará. Ou seja, o nome de Deus não é eternamente imutável, mas está constantemente mudando conforme Sua obra e as eras mudam. Quando Deus começa a trabalhar sob um novo nome e as pessoas aceitam este novo nome, isso não é traí-Lo, mas ficar em dia com Sua obra. Se as pessoas negarem Seu novo nome, então elas são aquelas que traem Deus. Na Era da Lei, o nome de Deus era Jeová, e todos defenderam esse nome. Mesmo se a Era da Lei tivesse durado por alguns milhares de anos, ninguém poderia se apartar do nome de Jeová. Mas quando o Senhor Jesus veio para realizar Sua obra, o nome de Deus mudou para Jesus. A partir de então, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, como Pedro e Mateus, obtiveram a aprovação de Deus. Mas os que mantiveram o nome de Jeová e negaram o Senhor Jesus como os fariseus, eram traidores de Deus e foram rejeitados por Ele. Semelhantemente, nos últimos dias, Deus veio e começou uma nova Era de Trabalho. Então, Seu nome mudou. Agora, somente aqueles que aceitam o nome de Deus Todo-Poderoso são fiéis a Deus. Se eles rejeitarem o nome de Deus Todo-Poderoso, eles também se tornarão traidores de Deus e serão eliminados por Ele. O que vocês estão dizendo não está de acordo com a Bíblia. O Senhor Jesus claramente alertou à humanidade. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém! Isso mostra que quando o Senhor vier outra vez, Seu nome não mudará! Amém! A única coisa certa a fazer é manter o nome de Jesus. Amém! O que vocês estão dizendo é contrário à Bíblia. Sim! Se não reconhecermos o nome de Jesus, quando Ele retornar, também não nos reconhecerá. Isto é o que o Senhor Jesus disse. Vocês realmente se atrevem a negar isso? Não! Irmãos e irmãs, alguém que nos fizesse rejeitar o nome de Jesus e aceitar qualquer outro nome é alguém que não devemos confiar. A irmã e irmãs têm um grande entendimento da Bíblia. Isso mesmo. Devemos crer no nome do Senhor em todos os momentos. É possível que o nome de Deus mude. Caso contrário, como o nome de Jeová se tornaria Jesus? Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos disse claramente que se não O reconhecermos, Ele também não nos reconhecerá quando vier outra vez. Então, o nome do Senhor não pode mudar de maneira alguma. Se fosse mudar, com certeza isso seria profetizado antes. Irmãos e irmãs, se estudarmos a Bíblia cuidadosamente, podemos ver com clareza que havia um contexto para o que o Senhor Jesus disse. Ele disse estas palavras quando enviou Seus discípulos a vários lugares para pregarem o Evangelho, pois Ele sabia que eles sofreriam perseguições e dificuldades durante aquele tempo. E Ele alertou Seus discípulos que não importava que tipo de perseguição eles enfrentassem, eles não deveriam negar ou renunciar a Ele. pelo bem de permanecerem vivos, por qualquer meio necessário. Caso contrário, eles seriam renunciados por Deus. Não devemos interpretar erroneamente as palavras do Senhor. Quanto a se Seu nome mudará ou não quando Ele retornar, vamos dar uma olhada em Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre Ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui se diz o meu novo nome. Isto é, o novo nome é um que Deus não usou antes, um que o homem não ouviu falar, correto? Eu li a Bíblia tantas vezes. Por que sempre passei por cima dessa parte da Escritura? Na Escritura declara-se claramente, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Como poderia haver esta profecia de um novo nome aqui? Parece que eu a subestimei. Devo me posicionar como uma testemunha pelo Senhor hoje. Não posso deixá-las me vencerem. Isso mesmo. Já que é um novo nome, Ele não deve mais ser chamado Jesus. Mãe, já que é um novo nome, não devemos chamá-lo mais de o Senhor Jesus. Sim. Não confundam os conceitos. Isto se refere ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém! Jesus Cristo é o nome do Senhor Deus. Está acima de todos os outros nomes e é um testemunho da glória de Deus. Também é do qual nossa salvação depende. e o nome de Deus foi nos dado para a vitória. Ele nunca pode mudar. Amém! Graças ao Senhor! Isso é escrito tão claramente na Bíblia. Como pode explicar isso? Irmãos e irmãs, o que vocês disseram não está errado. Jesus é o nome que Deus nos deu, no qual confiamos para a salvação. Mas sabemos que a humanidade tem chamado o nome de Jesus na Era da Graça por dois mil anos. Se o novo nome que está profetizado no livro de Apocalipse também é Jesus, como poderia ser chamado de um novo nome? Estando escrito que é um novo nome, é claro que será um nome diferente. Assim, no que nós acreditamos que o nome de Jesus nunca mudará, não é nada mais nossa própria noção e imaginação. Não tem fundamento. Vamos olhar o que dizem as palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz… Algumas pessoas dizem que o nome de Deus não muda. Então, por que o nome Jeová se tornou Jesus? O que foi profetizado foi a vinda do Messias. Então, por que veio um homem com o nome de Jesus? Por que o nome de Deus mudou? Essa obra já não havia sido feita há muito tempo atrás? Será que Deus não pode hoje realizar uma nova obra? A obra do passado pode ser alterada e a obra de Jesus pode continuar a de Jeová. Não é possível, portanto, que a obra de Jesus seja sucedida por outra obra? Se o nome de Jeová pode ser mudado para Jesus, não será possível também que o nome de Jesus seja mudado? Isso não é incomum, mas há quem pense assim por conta da ingenuidade. As palavras de Deus Todo-Poderoso vão direto na questão expondo os conceitos da humanidade. Elas também nos dizem que o nome de nosso Deus não permanece imutável, mas continua mudando ao longo da obra de Deus. O nome de Jeová se tornou Jesus na Era da Graça, e o nome de Jesus também muda nos últimos dias. Tudo isto é a própria obra de Deus, Seu próprio negócio. Não temos direito de interferir, muito menos de determiná-la. Já que Deus é o Senhor da criação, Suas ideias ultrapassam aquelas da humanidade. Cada coisa que Ele faz é cheia de sabedoria, incluindo os nomes que Ele determina. Sua boa vontade está nas mudanças de Seu nome, e a humanidade não pode compreender. Então, somente se mantivermos um coração de humildade e de procura, podemos entender os mistérios dela. Mistérios? Hum! Deus já nos disse diretamente qual é o nome dEle. Que tipo de mistério poderia haver? Não criem mistérios do nada. Vocês estão fazendo com que as pessoas se afastem do nome do Senhor e sigam o seu caminho. Irmã, gostaria de fazer uma pergunta. No começo, Deus tinha um nome ou não? Não era Jeová o nome dEle? Era. O nome de Deus era Jeová. Correto. Você se acha algum tipo de pregadora perguntando algo tão ingênuo? Sim. Deveriam perceber isso sozinhas antes de conversarem conosco. Irmãos e irmãs, por muitos anos, todos nós acreditamos que no começo Deus tinha um nome, que Jeová era esse nome, e nunca duvidamos. Mas essa conclusão é correta. Vamos ver o que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso. Deus Todo-Poderoso diz, você deve saber que originalmente Deus não tinha nome. Ele só assumiu um, dois ou muitos nomes porque tinha a obra a fazer e tinha que gerenciar a humanidade. Seja qual for o nome pelo qual Ele é chamado, Ele não escolheu Ele mesmo livremente? Ele precisaria de você, uma de Suas criaturas, para decidir isso? O nome pelo qual Deus é chamado é um nome que está de acordo com o que o homem é capaz de aprender com a linguagem da humanidade. Mas esse nome não é algo que o homem possa abrangir. Irmãos e irmãs, vocês ouviram o que elas disseram? Disseram que Deus não tinha um nome originalmente. Isso está errado! O nome de Deus era Jeová. Vocês não entendem mesmo ou estão apenas fingindo? Jeová não era o nome de Deus? Sim, o nome de Deus era realmente Jeová. Ei, como é que Deus não poderia ter um nome no começo? Ele era um ser sem nome? O nome de Deus era Jeová. Não há dúvida sobre isso. Eu leio a Bíblia há muitos anos e também busquei pelo mistério do nome de Deus, mas nunca vi nada na palavra de Deus que diz, no começo Deus não tinha um nome. Há um fato que podemos ver, começando desde Gênesis. Jeová era o nome de Deus no começo. Sim. Mas vocês estão dizendo que Deus não tinha nome. Irmãos e irmãs, nossa comunhão é para que as pessoas saibam a origem dos nomes de Deus. Isto é benéfico para entendermos Deus. Irmãos e irmãs, por milhares de anos, nós humanos acreditamos que Deus tinha um nome no começo, isso a partir de nossos próprios conceitos. Acreditamos que o nome Dele no começo era Jeová, e agora nos últimos dias Deus veio realizar Sua obra. Ele nos compartilhou os verdadeiros fatos. Deus, só agora sabemos que Ele não tinha nome no começo. Deus não passou a ter nomes até Ele começar Seu plano de gestão para salvar a humanidade. Vamos consultar a Escritura. Todos, por favor, abram em Êxodo 3, versículos 3 e 15. Então disse Moisés a Deus, E Deus disse mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel, Deus realmente não tinha um nome. Isso mesmo. Está escrito com muita clareza na Escritura. Ei, isso é realmente verdade. Podemos receber confirmações adicionais desta passagem da Bíblia, de que no começo Deus não tinha um nome, de que naquela época Ele era chamado de Deus. Ele não levou o nome Jeová até que Moisés liderou os israelitas no Êxodo do Egito. Daquele tempo em diante, Deus começou Sua obra na Era da Lei com o nome de Jeová. Isto é, Ele começou o Seu plano de gestão para salvar a humanidade. Deus… Chega! Mesmo que Deus não levasse o nome de Jeová até que Moisés liderasse os israelitas para fora do Egito, tenho uma pergunta a você. Está escrito em Gênesis 2, versículo 4. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Deus Jeová fez a terra e os céus. Como você pode explicar a aparição de Jeová aqui? Podemos estar certos de que quando Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, não havia o livro de Gênesis. Quando o livro de Gênesis foi escrito… Eu realmente não sei. Boa pergunta. Certamente todos que possuem um bom entendimento da Bíblia saberão que Gênesis não foi escrito até depois que Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Por volta desta época, Moisés já sabia o nome de Deus. Então, quando Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis, ele se referiu a Deus diretamente como Jeová. Isso não é difícil de entender. Então, isso foi o que aconteceu. Agora eu vejo. Graças a Deus. Eu finalmente compreendo. Graças ao Senhor. Graças. Irmãos e irmãs, na obra de salvação de Deus, toda vez que Ele começa um novo estágio de Sua obra, Ele leva um nome diferente. Ele abre uma nova era e desenvolve Sua nova obra com um novo nome. Seus nomes representam Seu caráter em cada era. Isso nos ajuda a diferenciar as eras e é especialmente proveitoso para o nosso entendimento de Deus. O nome Jeová representa a era da lei, não a era da graça. Jesus é o nome que representa a era da graça, não a era do reino nos últimos dias. Assim, para o retorno de Deus nos últimos dias, é claro que Ele possui um novo nome. Está claramente escrito na Bíblia, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assim, o nome do Senhor não pode mudar. Irmãos e irmãs, elas alegam que o nome de Jesus muda nos últimos dias. Isso é claramente falso. Sim. Como você pode explicar o que diz na Bíblia? É o mesmo ontem e hoje e eternamente? Não confundam os conceitos. Correto. Isso não está de acordo com a Escritura. Está muito claro na Bíblia. O nome de Jesus não mudará. Sim. Isso é o que está na Bíblia. O que vocês realmente acham disso? Mas o que a irmã Yan e a irmã Feng estão dizendo faz sentido. Sim. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isto refere-se ao fato de que o caráter de Deus e Sua essência são eternas e imutáveis. Não significa que Seu nome não mudará? Vamos dar uma olhada nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram a página 926. Deus Todo-Poderoso diz a quem diga que Deus é imutável. Isso está correto, mas tem a ver com a imutabilidade do caráter de Deus e Sua substância. Mudanças em Seu nome e Sua obra não provam que Sua substância mudou. Em outras palavras, Deus sempre será Deus e isso nunca mudará. Se você dissesse que a obra de Deus é imutável, Ele poderia terminar Seu plano de gestão de 6 mil anos? Você só sabe que Deus é para sempre imutável. Mas você sabe que Deus é sempre novo e nunca velho? Se a obra de Deus é imutável, Ele poderia ter conduzido a humanidade até os dias de hoje? Se Deus é imutável, por que Ele já fez a obra de duas eras? E as palavras, Deus é imutável ao que Deus tem e é inerentemente. Independentemente disso, você não pode fazer a obra de 6 mil anos depender de um único ponto ou circunscrevê-la com palavras mortas, tal é a estupidez do homem. Deus não é tão simples como o homem imagina. E Sua obra não pode permanecer em uma só era. Jeová, por exemplo, não pode sempre significar o nome de Deus. Deus também pode fazer a Sua obra sobre o nome de Jesus. Esse é um sinal de que a obra de Deus está sempre progredindo adiante. Deus sempre será Deus e nunca se tornará Satanás. Satanás sempre será Satanás e nunca se tornará Deus. A sabedoria de Deus, a maravilha de Deus, a justiça de Deus e a majestade de Deus nunca mudarão. Sua essência e o que Ele tem e é nunca mudarão. Sua obra, no entanto, está sempre seguindo adiante e sempre indo mais fundo, pois Ele é sempre novo e nunca velho. Em cada era, Deus assume um nome novo. E em cada era, Ele faz uma obra nova. E em cada era, Ele permite que Suas criaturas vejam Sua nova vontade e Seu novo caráter. Sim, essas palavras são muito práticas. A obra de Deus e Seu nome podem mudar. É verdade. As palavras de Deus são claras como o dia. Sua essência é imutável, mas Seu nome muda junto com Sua obra. Sim, isso é verdade. Podemos ver das palavras de Deus Todo-Poderoso que o próprio Deus é imutável. isso refere-se ao caráter e à essência de Deus, não ao Seu nome. Embora Deus tenha executado obras diferentes e adotado nomes diferentes durante épocas diferentes, através de Seu processo de salvar a humanidade, Sua essência nunca muda. Deus será sempre Deus. Assim, independentemente de Seu nome ser Jeová ou Jesus, Sua essência nunca muda. É sempre o mesmo Deus a operar. Entretanto, na época, os fariseus judeus não sabiam que o nome de Deus mudava junto com a transição da época em Sua obra. Eles acreditavam que somente Jeová poderia ser Seu Deus, Seu Salvador, pois ao longo das épocas, eles haviam mantido que somente Jeová é Deus e não há outro Salvador a não ser Jeová. Como resultado, quando Deus mudou Seu nome e veio para executar a obra de redenção com o nome Jesus, eles O condenaram furiosamente e resistiram ao Senhor Jesus. No fim, eles O pregaram na cruz, cometendo um crime de hondo e sofrendo a punição de Deus. Agora que estamos nos últimos dias, se negarmos à essência de Deus e que essa é a obra do único Deus, porque Ele mudou Sua obra e Seu nome, isso seria imprudência e ignorância humana. Cada nome que Deus levou em cada época tem um grande significado e todos detêm grande salvação para a humanidade. Isso mesmo. Os fariseus não reconheceram o nome do Senhor Jesus. Eles resistiram e condenaram a Sua obra e perderam a chance de salvação. Agora que você colocou dessa forma, eu realmente compreendo. Sim. um, 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 Amém.